Oi gente avaxi depois do anúncio da parceria com a Amazon ela tá sentindo a resistência imposta por esse suporte aqui que tá na memória do mercado agora vai se comportar não como um suporte mas sim como uma resistência Lembrando que os suportes perdidos depois de cima para baixo né no caso a gente perdeu aqui no crash da FTX é de baixo para cima se comportam como resistências então como a gente está buscando também o transpasse de baixo para cima contra a linha superior da nuvem aqui no diário então esse patamar de 15 16 dólares vai segurar um pouco aqui a Vax é possível que ela até faça uma sub-onda 2 para ir numa onda 3 buscar esses cumes aqui ó e que se confundem com o centro gravitacional desse setor mais espesso na altura de $20 mas o prognóstico é muito positivo a Vax está com a nebulosidade na projeção esverdeada querendo abrir aquela boca de jacaré lá na frente essa nebulosidade vai significar um importante suporte daqui a pouco eu volto com o Binance com eu vou fazer shiba Inu e seu shiba token quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco